Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Em português, a palavra Quechua significa força, forte. Por exemplo... Eu estou assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site www.sc.inantin.com Vá ao nosso site www.sc.inantin.com www.sc.inantin.com Vá ao nosso site www.sc.inantin.com Obrigado.